Eu faço samba que gosto, digo no samba o que creio, em criticar de vermeio, passa melhor. Se meu ponto de vista corre por outra pista, é somente e simplesmente porque assim tem que ser. Penso à vontade sozinho e passo a passo eu caminho, no contraponto de ser feliz e sofrer. Comentam que é ex-lobismo, falam de mim, o que é que eu vou dizer? Talvez seja falta do que fazer, só pode ser falta do que fazer. Na certa é falta do que fazer. Eu faço samba que gosto, digo no samba o que creio, em criticar de vermeio, passa melhor. Se meu ponto de vista corre por outra pista, é somente e simplesmente porque assim tem que ser. Penso à vontade sozinho e passo a passo eu caminho, no contraponto de ser feliz e sofrer. Comentam que é ex-lobismo, falam de mim, o que é que eu vou dizer? Talvez seja falta do que fazer. Só pode ser falta do que fazer. Na certa é falta do que fazer. Seu ideal é honesto, muito legal, não contesto, só que eu converso, fala mais alto, isso eu sei. O dinheiro que eu ganho não é desse tamanho, mas vem da espontaneidade que eu gosto de usar. Eu acho até engraçado, dando o picão espalhado, rodando o banco internacional sem poder. Picão é artigo fácil, que só insiste em acontecer. Por completa falta do que fazer. É, Júlio, só pode ser falta do que fazer. Talvez seja falta do que fazer. Só pode ser falta do que fazer. Na certa é falta do que fazer. Talvez seja falta do que fazer.